Olha aqui, tem coisas que acompanham a gente para o resto da vida. 1981, São Brasil. 1984, Empório Brasileiro. 1989, Empório Brasil. 2005 até 2012, TV Cultura, Senhor Brasil. 2005, Empório Brasil. Que no capim mascado do meu boi, a barba sempre foi sanjai purificar. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo iluminando e assim vou tocando essa vida amarval. É que a viola fala alto no meu peito, rã. É que toda moda é um remédio pro meu visite, rã. É que a viola fala alto no meu peito, rã. É que toda mágoa é um mistério fora desse plano. É que a viola fala alto no meu peito, rã. É que a viola fala alto no meu peito, rã. É que a viola fala alto no meu peito, rã. É que a viola fala alto no meu peito, rã. Rã. É que a viola fala alto no meu peito, rã. É que a viola fala alto no meu peito humano Que toda moda é um remédio do que eu fiz de cano É que a viola fala alto no meu peito humano Que toda magra é um mistério fora desse cano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa com uma visitinha Que no caixa e no reverso da vida inteirinha A de encontrar-me no carteirete A de encontrar-me no carteirete A de encontrar-me no carteirete Demônios da Garoa! Obrigado, colega! Obrigado! Obrigado!